Resident Elves Hã? Resident Elves Village Estão aqui ó Vídeo game verdade grande Vem conosco Ah, pera um pouco, deixa eu ver se estendi A filha do Ita Rose foi sobre a estrada É mesmo, é? Ele agora se encontra no vilarejo estranho É claro Após perambular um pouco Ele topa com a velha senhora Ah, vai começar daí então Assim Ah, tá certo, vambora Uh, oba Não devia estar aqui, tô mais seguro Aí, cabelo lindo Aí, tá me escutando? Falou comigo O pai da criança Vai embora Peraí Foi eu não É louco Legal, hein Hã? É um grave burro Desde que a mãe Miranda Trouxe ela pelo vilarejo As trevas dos dominais Mãe Miranda É um grande É um grande A mãe da svla Miranda Vambora Ah, risada Vem, né Oia O que é isso daqui? Tá louco? A mulher Ah, então começou Não me diga Vamos explorar aqui Vamos explorar aqui Uh, salta Salta Aquele corpo Ah, aperte esse botão e corre. Não sei. Pra correr. Ver mapa. Não quer ver o mapa mesmo? Não tô lembrado não. Ah, aqui. Ah, certo. Certo. Obrigado pelo auxílio aí. Tô louco. Bonito, hein? Chico pra caramba. Tô bem louco. As covas rasas. Covas rasas. Vamos entrar aqui nessa cabana. Ô, tô louco. Que lugar é esse, rapaz? Já avisei que vai dar merda isso. O que é aquilo brilhando lá? Brasão da donzela. Pega o bicho. Itens chaves. Veja os itens importantes no inventário. Ah, tá aqui. Sango. Bala pra pistola. Brasão da donzela. Ah, entendi. Vambora. Jogo sick, hein? Assombro do bicho lá. Calma, rapaz. Não pensei que tem um cara atrás de mim. Aqui. Ah, põe aqui. Cê parece burro. Ah, não pode. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Certo. Não pode, não pode, né? Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Se não te quebra o seu desgraçado, vagabundo. Sai fora desse lugar aqui. Não cabe nada lá. Não dá pra pôr nada lá. Fortaleza. Cemitério. Certo. Acho que é aqui, hein? O que é aquilo ali? Não vai dar, não. Certo. Não, acho que não, né? Vai enfiar como que vai enfiar o brazão da donzela ali na fechadura? Cabeça de bagre, vambora. Eita. Eita. Cabeça de bagre. Eita. Cabeça de bagre. Eita. Perdeu a mulher umas 15 milhas. É. Realmente. Tá fechado. Tem uma coisa ali, olha lá. Castelo. Dimitresco. Seca essa porta aqui. Porta aqui dentro do quintal, hein? Seca com cada pelo outro lado. Morroco, mano. O lugar que eu ando aqui não tem saída nem entrada. Quando eu tô muito doido, eu não me encontro. Ali tava velha. Epa! Não tem ninguém, não. Vou entrar aqui. Olha só. Estou entalhado. Tô louco. Ih, rapaz. Tá aparecendo nos lugares de sacrifício. Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, grandes ricanos. Lendários monstros de outrora. Que vem comer nossa carne. Que vem nos... Sai fora. Ave Maria. Pega lá. Todo coração chegou a bater. Jogo bonito desse jogado. Isso é apreciar com moderação. Apreciar com moderação. Apreciar com moderação. Aperecemos essas cabras de proteção para proteger o vilarejo do seu povo. Quem quebrá-las sentirá a fúria da mãe Miranda. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. Cê é louco. Vem ficar furioso comigo. Mãe Miranda, o capeta. Vai pra lá. Cê sabe, né? Rochidálio é meio embaçado, né? Ah, aqui cabe um negócio. Aqui sim. Um. Aqui sim. Dois. Três. Vai filhão. Vai acertar a cara ali. Tô perdido aqui, rapaz. Não sei para onde ir. Eles tão deixando a gente sonhar. Com licença. Com licença. O que é isso aqui? Ah, é? Agora dá pra fazer. Iiiiiiii. Agora dá pra fazer. Tá com pau, dois. Iiiiiiii. Ah, isso garoto. Agora três. Aqui. Porva. Porva é bom. Vamos pular cerca. Tá me tirando. Perdido aqui, rapaz. Cê tá doida. Peixe com a tapa. Meu Deus. Vai devagar. Eita. Vai devagar, eita. Olha o bicho aí. Misericórdia. Sai pra lá, rapaz. O que é isso? Peça enrojada. Ah, menino. São espingaias. Isso sim, hein? Não tem espingaias ainda? Complicou. O bicho tá aí, rapaz. Pula aí, bicho. Não pula. Eita. O que agora? Vou ter que ir lá? Cê tá louco. Vamos embora, então. Vamos correr pra cá. Olha o bicho aí. Olha o bicho subindo, moleque. O louco, meu. Pula aí. Aí, garoto. Pega esse negócio. Pega esse aí. O bicho tá aí, rapaz. Corre. Corre aí, Ita. Eita, Lila, lá no mato. Eita, porra. Dá um tiro nele. Eu acertei, rapaz. Tio! Ih, tem outro lá. Ah, cê tá doido, rapaz. Fecha a porta. Eu não tô sendo safada. Fecha, fecha. Aí. Tô fazendo aí, velho. Atrás. Por favor. Calma. Pelo amor de Deus, cara. Calma, velho. Calma, velho. Calma aí, paixa. Tô feliz de achar alguém normal. Olha o bicho. É o louco. Cabuloso, bicho. Ah, vai pra casa da Luísa, certo? Vambora. Onde que é a casa da Luísa? Aqui, vamo ver o que tem aqui nesse banheiro público. Fluido químico. Fechar aqui, vou dar uma cagada, por favor. Luísão, licença. Eu vou cagar. Ah, pera um pouco. Vou abrir esse portão, né? Ai, cabeça. Tô falando com o Ita. Acabei de bagra, velho. Eita. Rapidão. Entra logo aí. Vai cagar, velho. Conseguimos. Não, foi nada, não. Mentira. Não faz sentido. Nenhum faz. Nenhum residente Elvis faz. Acertou. Ah, miserável. Bate na porta, aí. Bate na porta, aí. Tá fazendo uma voz caída. Uh. Luísa. Abre, sou eu. É Helena. Uh. Mas que porra é essa? Ô, louco. Um cano ali, velho. Vai atrair os monstros. Primeiro que saiu foi o cano, velho. Não. Pra trás. Bora. Caramba, Iulia. Deixa a gente ir. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Vai morrer aqui. Vai ficar fazendo o que aqui, rapaz? Ponto seu negócio pra lá, rapaz. Vai, 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 cachorrinho. Sai daqui, seu cachorro. Sai fora. Bate seu negócio. Luísa. Eles invadiram mais uma vez. Pegaram mais gado. Nesse ritmo, acho que não sobreviveríamos ao inverno. O Ernesto continua desaparecido. Não encontraremos. Será que a mamãe Miranda nos abandonou? O Ernesto... Ernesto nos convidou. Não sabe nem morar no Brás. Foi, foi, foi. Mas fomos, não encontremos ninguém. Até liguei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Tchorosa! E você? Você não é criado, hein, bicho? Não gole dessa birita aí, seu brabão. A proibida me pegou. Vem aqui falar comigo aqui, se tu és macho. Sou bem. Onde é Luísa? Onde que ele está? Onde que ele está? Ah, tá. Ele foi buscar. Tá bom. Ajuda essa hora, bicho? É. Ele foi buscar você. Vai acontecer alguma coisa, com certeza. Quer rezar o quê, bicho? Glória! Sai fora! Se tu quer rezar, você reza você. Não, nada a ver, irmão. Eu não vou rezar isso aí, não, velho. Rezar isso aí. Eu sou cristão, velho. Glória a Deus. Fiquei rezar isso aí, o quê, bicho? Ah, pra lá, o bando de pagão herex. Nossa, tá maluca! Por isso que caiu sua maldição nos seis aí, os seus pagão, né? Bando de trouxa. Eu não vou tomar esse negócio aí, não. Vai fora. Mas tem sabedoria em sua devoção. O que é isso aqui, bicho? Eu não vou tomar isso aí. Como vai nos proteger? Gostei dessa vila aqui. Tu não é doido, bicho? O que tá fazendo? O que foi, meu nada? Você tá bem? Eita, rapaz. Ô, louco! A gente vai morrer! Nossa, o pé matou a mulher, bicho. Ô, louco! Sai pra lá, bicho! Eu estou sentindo uma treta! Querendo, vamos pra trás! Ô, louco! Corre! Corre! Dá a mão aqui pra mim! Aí, lasqueiro, velho! Ih, vem! Ih, vem! Sai, sai! Pica a bala nesse veio! Pica a bala nesse veio! Pica a bala nesse veio! Sai, velho! Ô, lasca! Ê, lasqueiro! Sai, rapaz! O louco! Não pipoca, velho! Ó, ô! Aí sim! Aí, gostei! Vai, dá mais uma! Cacete nele! Aê, garota! Vamos fugir! Quando você destruiu essa vila aqui! Vambora! Ainda vai viver feliz lá na ilha deserta! Vambora! A noite, tainha, vinho e muito sexy! Ai, que delícia! Vamos cair fora! Cai fora, Helena! Ele tá vivo! Isso me irrita! Tá vivo! Dá mais um! Dá mais um, Helena! Vambora! Vambora! Vambora, Helena! Cai fora! Peste aí! Pé doido, bicho! Aqui, ó! Chave da picape! Aê, garoto! Agora é! Não tá no carro! Obrigado! A partida no bicho! Viga aí! Vai, garoto! Ô! Foridão! Vai pra trás! A gente pode sair com isso aqui! Vamo sair, vai! Vamo tá aí! Como é que eu vou sair, rapaz? Ai, vai dar no meio! Ô! Cê tá louco, bicho! Ô! Louco! Caralho! Vai, cuzão! Mais ou menos! Vai, vamo subir! Vamo, Helena! Segura aí! Dá a mão aí! Vambora! Calma! E tenta não inalar a fumaça! Corre, Helena! Eu sei! Obrigada! De nada! Tamo aí! Vai ajudar! Mais ou menos! Ele tá vivo, velho! De novo, cara! Helena, não! Sai, sai! Sai que eu vou dar um pipô! Sai que eu vou dar um pipô! Dá a mão, Helena! Ei! Sobe nas costas do velho! Pula aqui, vai! Vai logo! Não! Ei! Olha lá! Caiu! Vambora! Pula, Helena! Ei! Ô louco, velho! Ô louco, a mulher morreu! Que merda! Que jogo pesado! Que viagem é essa, velho! Esse jogo não é pra criança, não, velho! Que papo é esse, Willis? Tem dia que a gente vive e tem dia que a gente morre! Vambora! Que piada velha! Não sei o que é, eu fiquei maluco! Hã! Cê ficou! Hã! Faz tempo, hein! Tá acontecendo essa merda de novo! Cê chegou aí agora! Lugar é louco! É louco, faz tempo! Hã! Aê, garoto! Coração do demônio, sai fora! Aaaaaaah! Abre o castelo! Ih! Que foi isso? Que foi isso, bicho? Ah! Quem tá aí? Não! Não foi Miranda! Ei! Ih, mais um louco, velho! Ei, eu louco! Que porra é essa, Marreto? Que porra é essa? Matou o cabra ali, velho! Que coisa era aquela? Que coisa era aquela, rapaz! Também não consegui entender aquilo, hein! Vai devagar aí, tá! Ó, pera um pouco! Tô mandando ir lá abrir a coisa pro castelo, né! Marrou! De novo você, velho! Ah, que nojo! O que você tá fazendo aí? Como é que os bichos não pegam você? Uma dádiva dos ninjas! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! A cavilha da risada! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ela chacoalha! Olha a cavilha da risada! Olha lá! Põe esse bagulha aí! Pronto! Certo! Abriu! Eita preura! Obrigado! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo! Caramba! Legal, hein! Gostei, cara! Gostei! Chique pra caramba! Resident Elvis! Capítulo 7! Como é que é mesmo? Resident Elvis! A village! Capítulo 7! Então tamo aí, galera! Tudo bom pra vocês aí! Tamo junto! Videogame ver a gente grande! Videogame a melhor coisa do mundo! Vambora! Tamo junto! Até a próxima! Fui! Que cara mais engraçado! É! Tá bom!